Fala galera! Beleza? Chegou pra nós o Joaquim Ferreira Filho Tá? Da... de Pirapetinga Minas Gerais Terra do Queijinho Terra lá do ADG Do Rony Bom, vamo lá Odelk Ziller Quem mais, Mert? Vai lembrando lá Do Júlio Doido Hã? Lembra do Júlio Doido? É de Contagem, né? É pertinho Minas Gerais, rapaz, eu não tô falando Minas Gerais Ah tá, tu pensais que você tá falando de Belo Horizonte Não, Belo Horizonte é o ADG Vamo lá Odelk também, pô Odelk também Herbulador Chevette DL 90Q2 1.6 gasolina Chevette DL? Isso É o 460 então? Faz a média de 5km com 1 litro de gasolina Rapaz Aí o cara colocou o H34 Desde então não tive nenhum problema Mas sempre tive vontade de voltar com o 2Z É um 2Z Maravilha, Joaquim Vamo dar uma olhada aqui O que o Joaquim mandou pra nós Acho que daí eu reparo Ah não, a peça Eita É uma bomba Isso aqui não Isso aqui vai no coletor Tá? Essa peça aqui Ela faz um controle de gases É a WGP Vai que é um GOBX, mano? Não, filho É um GL É um Chevette DL Ah tá Acabou de falar 2Z Ó Aí ó Eu pensei que o DL era com 460 Então tem a versão DL com 460 e a versão DL com 2Z Bom, meu jovem Maravilha Daqui uns 15, 20 dias Talvez um pouquinho mais Um pouquinho menos Eu to observando o bichão Beleza? Qualquer coisa Sempre tem meu WhatsApp E depois entra em contato com a Tata Pra nós ir conversando no Zap Zap Isso aí Tá bom? Valeu!